Rafael da Mídia, o estourado dos paredões. Amor, eu prometo te amar a vida inteira, a paixão que eu sinto por ti é verdadeira. Eu nunca pensei em amar alguém tanto assim, sei que Deus me fez pra você e você pra mim. Você é minha joia rara, minha beleza, meu amor, meu conto de fadas, minha princesa. O que eu mais quero na vida é pra sempre te amar, sei que nada nesse mundo vai nos separar, mas nada vai nos separar, vou pra sempre te amar. Nada vai nos separar, vou pra sempre te amar. Nada vai nos separar, vou pra sempre te amar. Direto no seu coração, rei da paixão ao vivo. Amor, eu prometo te amar a vida inteira, a paixão que eu sinto por ti é verdadeira. Eu nunca pensei em amar alguém tanto assim, sei que Deus me fez pra você e você pra mim. Você é minha joia rara, minha beleza, meu amor, meu conto de fadas, minha princesa. O que eu mais quero na vida é pra sempre te amar, sei que nada nesse mundo vai nos separar, Mas nada vai nos separar, vou pra sempre te amar. Nada vai nos separar, vou pra sempre te amar. Mas nada vai nos separar, vou pra sempre te amar. Mas nada vai nos separar, mas nada vai nos separar, vou pra sempre te amar. Sucesso nosso! Falando de amor, tá vivo pra você. Eita, apaixão ao vivo! Direto no seu coração, ó! Coração pra nós! Sanzitibana pra você! Ui, nega!